Relativamente a este primeiro torneio de apuramento, estes três jogos são muito importantes para as vossas ambições, não é? Sim, muito importante, porque nós queremos estar no Europeu. Primeiro temos que agora jogar esta ronda para estar na ronda elite. É sempre o passo a passo que vamos lá. Vamos ter garra, somos uma união e acho que vamos ter um jogo bom. O país de galos é difícil jogar contra eles, mas nós estamos bem preparados e estamos ainda preparados, ainda melhores. Os meus pais são portugueses e vivem agora na Alemanha. Mas eu nunca perdi Portugal, nem no meu coração, nem estar num país mais longe. Um orgulho enorme estar aqui na seleção portuguesa, porque quando eu canto o hino português, eu não consigo explicar, é o que eu não senti na Alemanha. Eu gosto de estar aqui, os rapazes quando eu estive aqui, quando era novo, eles eram um grupo fechado, eles aceitaram-me logo e até agora está sempre lindamente. Sou um ponta-de-lança que gosta de estar dentro de área, procurar só um, dois toques e arrematar a baliza. Obrigado. 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 Obrigado.